Música O Alfa Romeo Clube Brasil está completando 30 anos e pode-se afirmar que o clube nasceu em torno de duas grandes paixões. Pelos automóveis Alfa Romeo e pelas corridas. O clube foi idealizado por um pequeno grupo de aficionados que em fins de 1987 participava com alfas dos torneios de carros antigos, então realizados pela Associação de Pilotos de Carros Antigos e Históricos. O clube conta hoje com 65 sócios, tendo passeios, corridas e encontros mensais e é responsável pelo Raid Solidário. Neste ano, uniram a conexão Monique Stuttgart Milano, de proprietários dos carros BMW, Mercedes e Alfa Romeo, junto com o Movimento Vivências, que cuida de casas de longa permanência para idosos e a AMI Campus, Organização Voluntária, que trabalha pela melhoria da qualidade de vida em Campos do Jordão e na região em seu entorno. O Raid partiu do Shopping Center Iguatemi de São Paulo, onde foi oferecido um café da manhã para os participantes, organização e imprensa. E de lá, pegaram estrada para Campos do Jordão. Então, esse Raid tem um fundo muito legal, é muito bacana participar deles. A gente vai continuar, essa é a sexta edição, ano que vem estamos aqui de novo, com São Pedro ajudando com o tempo bom aí, com certeza vai ser muito legal. E esse é um processo que começou e que não tem tempo para terminar, ele vai continuar e só crescendo mais. O Brasil está envelhecendo e a população idosa, lógico, crescendo e a população idosa carente mais ainda, com muitas necessidades. Então, às vezes as famílias deixam esses doentes no hospital, na Santa Casa, e vão embora. E eles não sabem o que fazer com esses doentes. Então, eles são acolhidos, quando tem sorte, em casas que acolhem esses idosos. E o movimento Vivências vai para dar um suporte, uma alegria, ver qual é a necessidade da casa, atender nas coisas assim que, às vezes, a própria casa não pode fazer. A primeira parada foi no Divina Providência, uma instituição de longa permanência para idosos, onde foram entregues os donativos destinados àquela entidade. E as pessoas assistidas puderam apreciar veículos que devem estar nas suas memórias. Hoje, o senhor está vendo essa visita com um monte de carros aqui. O senhor está gostando? Vou adorar melhor que o ano passado. Verdade! Cada ano está ficando melhor? Com certeza. É. E o senhor está apaixonado pelos carros? Isso é uma alegria, um divertimento que vocês trazem aqui, os idosos. Estou feliz da vida. Inclusive, a irmã e a irmã. Hoje eu falo, irmã, pode me botar de guarda aí, que eu vou estacionar carro, mostrar carro. Estou feliz da vida. O senhor já quer estacionar todos os carros? Não, eu queria, eu queria isso. Mas eu estou acompanhando, estou mostrando o estacionamento certinho para a turma. Estou muito feliz da vida. Está muito feliz? Valeu a pena, então? Valeu a pena. E eu peço a Deus, que Deus dá a nós muita saúde, para o outro ano, nós está todo mundo junto aqui de Deus. Esse evento também traz muita alegria para os nossos idosos, porque eles voltam ao passado. Com certeza, muitos desses carros lembram o tempo que eles tinham possibilidade de contemplar esse tipo de carro. Então, eles estão em uma expectativa muito grande e com muita alegria estão acolhendo vocês hoje. Vejo muita ternura e muito amor. Isso faz parte do nosso carisma, como irmãs mercedárias da caridade. A gente tem que vivenciar isso. Então, vocês estão fazendo parte hoje da nossa congregação, do estilo de vida nosso. Em seguida, o comboio partiu para o Araspolana, que é um centro hípico de padrão internacional, situado em um lindo vale de natureza preservada de mata atlântica de altitude, onde os apreciadores de automóveis clássicos confraternizaram o almoço, com música ao vivo, desfrutando de belíssimas instalações e de uma paisagem exuberante. O Shopping Guatemala de São Paulo oferece esse café da manhã para esse evento, que é um evento totalmente social, de assistência social, onde nós damos essa retaguarda para esses velhinhos que tanto necessitam de que pessoas venham ajudar a trazer as suas fraldas geniáticas, trocar os seus colchões. Então, fazemos isso de coração aberto. E essa é a nossa função. Eu acho que o empresário tem que pensar um pouco no seu patriotismo, ser brasileiro, poder dividir um pouco daquilo que ele ganha ou dividir com aqueles mais necessitados. E é bem essa função e o caráter dessa nossa participação. Bom, esse evento de hoje é a sexta edição de um projeto de solidariedade que faz parte dos princípios do Clube Alfa Romeo do Brasil. Esse evento foi idealizado por dois sócios do nosso clube e também pelo Ricardo Prado, nosso diretor, e ele visa reunir todos os amantes de carro clássico com a finalidade de atender, nesse caso específico, o Lar dos Velhinhos aqui em Campos do Jordão. Depois da visita, é feita uma visita a esse Lar dos Velhinhos, onde são feitas doações de todo tipo. Nós nos reunimos aqui por um almoço e por uma confraternização. O Alfa Romeo, o clube do Brasil, é uma entidade de amigos e famílias que se agregam em torno de uma marca de automóvel que é muito diferenciada pela esportividade e pela inovação. É um clube, como eu já disse, esse ano está completando 30 anos de existência. Temos uma programação muito intensa ao longo do ano, com reuniões mensais, passeios. A gente organiza um rali de regularidade, que é uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Regularidade, da Federação Brasileira de Veículos Antigos. O raid é um dos eventos importantes do clube, assim como o rali, o jantar de pindiano. Esse raio de solidário é uma bênção, porque não só chama atenção para essa maravilha que são esses carros antigos, mas também para a necessidade de estar ajudando aqueles que são mais necessitados. Então, juntou uma coisa com a outra, que eu acho que é maravilhoso, né? Quando duas forças assim se juntam. Esse evento de solidariedade, ele está na sexta edição. As cinco primeiras edições, elas aconteceram no Clube Alfa Romeo do Brasil. Os idealizadores, o Flávio e a Ângela, são sócios do clube. E agora, nessa sexta edição, eles ampliaram os limites desse evento, como deviam fazer mesmo para esses outros clubes. O Clube Mercedes do Brasil, o Clube Mercedes de São Paulo, o Clube da BMV, o Alfa Romeo BR, nosso clube irmão, e o Alfa Cult. Claro, quanto mais gente tiver para essa finalidade, que é o bem, é bem-vindo, claro. O que é mais importante no RAID e em outros eventos que a gente tem, é você mostrar para as pessoas a realidade do idoso. Então, você pegar a pessoa e levar, fazer ela visitar um idoso, você mostra para a pessoa como aquele idoso vive, que ele é feliz, que ele sonha. Então, isso torna, cria um laço das pessoas com esse idoso e fica mais fácil a pessoa voltar para visitar e começar a se interessar por essa realidade. E isso é uma coisa que vai ter que ser natural para a gente, porque é uma realidade, hoje todo mundo sabe que a população está envelhecendo. E, então, nós temos que aprender a lidar com os nossos idosos e reconhecê-los e agradecer o que eles fizeram pela gente. O carro antigo, seja qualquer clube que for, na realidade ele nasce com a desculpa do carro antigo, mas ele vira um encontro de amigos. Dirigi o Alfa Romeo numa estradinha como essa aqui, dá acesso a Horas Polana. É das coisas mais maravilhosas do mundo. O Alfa Romeo é um carro, eu tenho outras marcas de carro, mas o Alfa Romeo é um carro que você veste e interage com ele. Ele pede marcha, você sente o carro na mão, você sente o desempenho do motor, apesar de não ser um grande motor, mas é um carro que tem uma potência razoável e é um carro que é uma delícia para guiar. O Aras Polana cede esse espaço, já tradicionalmente, para o nosso evento, onde esse almoço pode ser organizado com essa vista maravilhosa para o Vale do Ribeiro, em que algumas vezes há uma exposição de cavalos, enfim, há sempre um evento a mais para somar, para tornar o passeio mais divertido. O Movimento Vivências é uma ONG que assiste idosos carentes e, graças ao RAID, nós temos hoje a possibilidade de ajudar inúmeras casas, duas delas aqui em Campo de Jordão, que são fundamentais para a sobrevivência do Vivências, porque nós vivemos de doação. E, sem dúvida nenhuma, o RAID nos ajuda muito. Este foi o 6º RAID Solidário, realização Alfa Romeo Clube do Brasil. Até a próxima! E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto